Música Boa tarde a todas e a todos. Como o Dr. Rodney já bem antecipou, eu vou apenas tentar contextualizar um pouco sobre o cumprimento dos mandados na data de hoje. Como acho que as senhoras e senhores já sabem, foram 20 mandados de busca e apreensão cumpridos nessa data. Um mandado aqui no estado de Goiás, na cidade de Goianira, uma busca e apreensão. Três mandados de busca e apreensão no estado do Rio Grande do Sul, com relação a dois investigados, porque um investigado tinha vínculo com dois locais. Dois mandados de busca e apreensão no estado de Santa Catarina. Um mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Dois mandados de busca e apreensão no estado de Pernambuco. E onze mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, bem como três mandados de prisão preventiva no estado de São Paulo. Dentre os alvos, nesta data, estão jogadores, atletas profissionais, bem como outros investigados, suspeitos, que atuam exatamente na apostas, na cooptação de atletas, na intermediação de contato entre os apostadores e os próprios jogadores. Não descartando que essas pessoas, por vezes, sejam também jogadores profissionais de futebol. E, neste momento da investigação, se centrou inicialmente em cinco partidas da Série A do ano passado. As cinco, já no final do campeonato, no mês de novembro. Na rodada, ali do dia 5 e 6 de novembro, as partidas suspeitas de manipulação de eventos relacionados às partidas, já antecipando, são o Santos contra o Havaí, suspeita de tentativa de cooptação de atleta para tomar cartão amarelo, atleta do Santos, que não necessariamente quer dizer aos senhores e senhoras que o atleta, de fato, tenha cometido, tenha praticado a punição para a qual ele foi oferecido o valor financeiro para tanto. Apenas em linhas gerais aqui, contextualizando as partidas. O jogo do Red Bull Bragantino contra o América Mineiro, também aliciamento do atleta para que fosse punido com cartão amarelo, atleta do Bragantino. Goiás e Juventude, dois atletas do Juventude para tomar cartão amarelo. Na mesma data, perdão, no dia 6 de novembro, mas na mesma rodada, jogo entre Cuiabá e Palmeiras, um jogador do Cuiabá também a ser punido com cartão amarelo. E na rodada seguinte, imediatamente seguinte, no dia 10 de novembro, jogo do Santos contra o Botafogo, um atleta cooptado para punição de cartão vermelho. Esses eram os cinco jogos da Série A que estavam no escopo de investigação nesta operação. Mas como o Dr. Rosner já bem antecipou, nesta data, durante o cumprimento dos mandados, de um dos mandados, um dos alvos investigados, um atleta acabou confessando a participação em um outro jogo que ocorreu no dia 10 de setembro, também da Série A, também de cartão amarelo, no jogo entre Juventude e Palmeiras. E as quantias envolvidas quanto à cooptação dos atletas aqui da Série A para punição de cartão amarelo e vermelho giravam em torno de 50 a 60 mil reais por atleta para cada evento esportivo. Já seguindo outro recorte, que a investigação se centra até esse momento, até as rodadas dos campeonatos estaduais iniciados em janeiro e fevereiro, imediatamente anterior à deflagração da primeira operação, que foi no dia 14 de fevereiro, então até aquela, o final da semana anterior, jogos aí dos campeonatos estaduais, do campeonato goiano, jogo entre Goiás e Goiânia, a tentativa, a manipulação do evento seria para a derrota parcial, foi apostado, e os jogadores foram aliciados para assegurar que o Goiânia tivesse a derrota parcial no primeiro tempo, por determinado número de gols. Na mesma data, dia 12 de fevereiro, o jogo do campeonato gaúcho, do Caxias contra o São Luís de Juiz, aposta manipulada, encomendada para um atleta, para o cometimento de pênalti, atleta do São Luís de Juiz. No dia anterior, também no campeonato gaúcho, no dia 11 de fevereiro, o jogo entre o esportivo Bento Gonçalves, contra o Novo Hamburgo, também um pênalti, para que um jogador do Novo Hamburgo cometesse um pênalti nesta partida. O campeonato Mato Grossense, na partida entre Luverdense e Operário, aí, neste caso, a manipulação do evento se centrou no número de escanteios, garantir que o número de escanteios, tanto no primeiro tempo, e também no número total de escanteios durante o jogo, fosse em determinado número de escanteios, para atender o pleito dos apossadores, sendo assegurado, deste evento, pelos jogadores, no caso. Bem como o campeonato paulista, no dia 8 de fevereiro, no jogo entre Guarani e Portuguesa, também visando a punição, assegurar que determinado atleta fosse punido com o cartão amarelo, neste jogo. Os valores aqui, também, já relacionados estaduais, variavam entre R$ 70 mil a R$ 100 mil. No caso, envolvendo o placar parcial do jogo Goiás-Goiana, eram mais de um atleta envolvido, ou a ser aliciado. No jogo entre, do campeonato Mato Grossense, também, a suspeita, tem indícios que apontam que seria mais de um jogador envolvido para assegurar esse evento. Esses jogos seriam todos destinados à manipulação dos eventos, variando, então, desde cartão amarelo, cartão vermelho, número de escanteio, bem como o placar parcial em favor de determinado time, e cometimento de pênalti novamente. Nesta data, durante o comprimento dos mandados, nós arrecadamos inúmeros materiais, que já foi até brevemente informado aos senhores, em variados estados, por exemplo, além de farto material eletrônico, alguns equipamentos ilícitos. Eu não sei se, nesse momento, devo abrir para os senhores para perguntar, o que fica melhor para fazer. Doutor, só repete as partidas aí para a gente, para a gente anotar com calma, todas elas, do brasileiro e do goiano. Tá. Série A, Santos e Havaí. Cartão amarelo. Qual dá? 5 de novembro. 5 de novembro, Red Bull, Bragantino e América Mineiro. 5 de novembro, Goiás e Juventude. 6 de novembro, Cuiabá e Palmeiras. 10 de novembro, Santos e Botafogo. E agora, também, 10 de setembro, Juventude e Palmeiras. O doutor, Humberto, aqui da PUC TV. Só. Do Goiânia ainda. Ah, do Goiânia. Do Goiânia também. É do estadual. Tá. 12 de fevereiro, Goiás versus Goiânia. Na mesma data, Caxias e São Luís. Na véspera, 11 de fevereiro, Bento Gonçalves e Novo Hamburgo. Na mesma rodada, Luverdense e Operário de Vazia Grande. No dia 8 de fevereiro, Guarani e Portuguesa. Muito paulista. Só uma observação. Talvez seja objeto de pergunta, para já espancar a dúvida. Mais uma vez, cooptados e cooptadores. Então, nós estamos falando de conduta criminosa envolvendo apostadores e jogadores. Então, mais uma vez, excluídos a míngua de provas. Não tem elementos nesse sentido. Clubes, federações, etc. Então, nós estamos falando de apostadores. E é claro que tem um intermediário nessa história. E, quando eu falo apostadores, são aqueles que cooptam os atletas. Os apostadores de maneira geral não estão envolvidos nisso. Então, apostadores e atletas. Esse é o limite. Obrigado. Obrigada.